Se for muito complicado, tapei o nariz. Agora ia-vos pedir, neste tubinho, colocar em metade do tubo na boca, do conteúdo do granulado de castanha, um granulado combustível. Não vai haver problema. E queria pedir, me dissessem o que é que sentem, o que é que sabem. Doce, doce, ouvi doce, muito bem, doce, granulado, é um pó, açúcar. Ok, agora coloquem a resta da metade na boca e destapem o nariz e inspirem. Canela, café, mais alguma coisa? Há um outro sabor mais difícil de identificar. Muito difícil de identificar, que eu vou revelar mais à frente. Portanto, sentiram. No início tinham o nariz tapado, os sensores do aroma bloqueados. Portanto, foi difícil sentir aromas. O que sentiram foi o gosto do açúcar, o doce. E, ao destapar o nariz, os sensores do nariz foram desbloqueados. Portanto, conseguimos inspirar e detectar a canela, o café e algo mais que ainda não vai ser revelado. Toda a gente conseguiu sentir e ter esta experiência, certo? Portanto, o que nós conseguimos tirar desta pequena experiência é que, realmente, o olfacto é o grande responsável pela experiência do gosto. O gosto e o olfacto são duas coisas diferentes. E, normalmente, faz-se a combinação destes dois componentes, do aroma e do sabor, com uma palavra que se chama flavor e que não existe tradução direta para português. Portanto, nós, quando o inspiramos, detectamos aqui na cavidade retronasal os aromas. Quando saboreamos os alimentos, é nas papilas gustativas que os degustamos. E são formas de gostar diferentes, são formas de ter a sensação e a percepção dos sabores e aromas de formas diferentes. Portanto, o flavor é esta combinação de aroma e de sabor, que é uma chave para a combinação, depois, de novos ingredientes. Existem muitos estudos na área relacionados com este tipo de combinações. Um dos estudos que eu usei para fazer esta combinação de três dos ingredientes que trouxe no tubinho. Um era o açúcar, muito banal. A canela e o café, que toda a gente está habituada a mexer um pauzinho de canela no café. Existe um terceiro sabor que foi adicionado. Exatamente consultando este estudo de um cientista belga chamado Food Pairing, que podem consultar na NET, em que ele casa ingredientes através de afinidades de compostos aromáticos dominantes. Portanto, depois daqui surgem casamentos e combinações muito interessantes, fora de vulgar, mas também existem as combinações mais comuns que nós estamos habituados a utilizar, por exemplo, em cozinha. O café é canela, mas existem combinações desde as quatro branco e caviar, ananás com coentro, os ostras com maracujá e vai por aí fora. Portanto, é interessante e é uma ferramenta muito importante, por exemplo, para quem cozinha de uma forma profissional, ter acesso a esta base de dados que depois permite fazer combinações fora de vulgar e é, no fim, uma ferramenta para a criatividade e para ajudar no processo criativo de quem cozinha de uma forma mais profissional ou até em casa para surpreender realmente a família e os amigos. Recapitulando, então, o aroma são moléculas volatas que chegam à nossa cavidade retronasal, a zona onde nós temos a percepção do aroma, ficam retidos numa malha e são moléculas normalmente de dimensões muito pequenas e nós temos uma grande sensibilidade para as sentir. O gosto, o sabor, são moléculas que são dissolvidas pela saliva e que nós conseguimos detectá-las pelas papilas gustativas. Portanto, existem cinco gostos fundamentais que muitos deles nós conhecemos, que é o doce, já experienciamos aqui, o salgado, o ácido, o amargo, mas existe um mais recente, que foi descrito mais recentemente, que se chama umami. E o umami é, talvez, o mais difícil de descrever. O umami é um sabor que é uma palavra japonesa, não tem tradução e traduzida à letra quer dizer algo como um salgado agradável. Não é bem o salgado que nós estamos habituados, mas é um salgado, um intensificador de sabor que nos faz salivar. E é realmente um sabor que é difícil de descrever, mas é um sabor que nos acompanha ao longo da vida. Existe, por exemplo, em ingredientes como a carne, o queijo, o molho de soja, e agora que se calhar passou o doce, conseguem sentir um sabor um pouco diferente, um sabor um bocadinho parecido com isto que eu estou a descrever. Algo cárneo. É preciso mexer um bocadinho a língua. Vamos fazer barulho. Parmesão, molho de soja, cogumelos. A mistura tinha cogumelos cheques, exatamente para dar esta percepção do umami, deste gosto que é às vezes difícil de descrever. E curioso, o leite materno, o nosso leite materno, quem é alimentado, tem este primeiro contacto de umami e de doce, porque realmente o leite materno é rico em umami e doce. Doce também vem da lactose. E como outros ingredientes, por exemplo, já falei do molho de soja, mas as trufas também são ricas em umami. E mais curioso ainda é que o umami é o primeiro gosto que nós sentimos, é o primeiro gosto que nós conhecemos, mesmo antes de termos nascido. O umami é o gosto líquido amniótico. E talvez por isso seja um gosto que nós procuramos o resto da nossa vida. É um gosto que nos traz conforto. É o gosto que dos ingredientes mais gostamos. Que talvez nos tragam remuniscências de quando estávamos no útero, da mãe. Nos traz aquele conforto. E nesta ligação de despertar emoções através da comida, através dos alimentos. Estudar todos estes componentes da cozinha. Não só a parte toda de confeção, mas também a forma como nós gostamos dos alimentos. E tudo o que está relacionado com a parte psicológica, como nós vamos reagir, como as temperaturas, as texturas, tudo o que pode interferir na forma como nós vamos percepcionar os alimentos, é muito interessante. E é uma das paixões que eu tenho. Porque realmente pode mexer com as nossas emoções, se as coisas forem bem estudadas, forem bem feitas. E transmitir este tipo de conhecimentos a um profissional, a uma pessoa que cozinha no dia a dia, e que utiliza este tipo de estudos e de conhecimentos, pode-se fazer completamente mudar a forma como uma pessoa cozinha. E a cozinha criativa baseia-se muito neste tipo de conhecimentos. E ver um profissional aplicar estes estudos e poder utilizar este tipo de know-how, pode ser muito interessante. Porque a experiência da cozinha, do confeccionar e do degustar, torna-se em algo fora de vulgar. Para além de dar ferramentas aos chefes, aos profissionais, e de poderem trabalhar os ingredientes a outro nível, a nós comensais, permite-nos ter experiências fora de vulgar, que se podem equiparar a um evento cultural, como uma ida a um teatro ou uma ópera, e tornar as refeições em algo mais do que meramente uma degustação de alimentos. E que as pessoas passam a ser experiências únicas, que nos tocam e que nos emocionam. E foi isto que eu vos quis transmitir e passar aqui hoje, esta minha paixão e esta realmente diferença que faz o conhecimento na aplicação prática de qualquer trabalho. Espero que tenham gostado, senti o vosso entusiasmo e espero-vos terem inspirado a seguir as vossas paixões, porque nunca é tarde para seguirmos o coração. Obrigada. 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 Obrigada.